Aqui dentro, a pior que você é bozeiro aqui dentro aqui, ó Doente aqui, já tô com três dias aqui doente aqui dentro aqui Esse chão tá molhado por quê? A gente mesmo que me deu aqui uns comprimidos ontem aqui Mas atendimento médico também não tem não Os colchão aqui é tudo molhado, velho, ó Tô vendo um remédio aí, que remédio é esse? Pra coceiro, ó Corro pra coceiro A primeira do cara que traz Que se for depender deles aí O cara faz morrer aqui Passar o chão aí do jeito que o chão aí Todo imundo aí, ó Isso aqui tá muito sujo, hein Pelo amor de Deus Isso aqui não pode chamar nem de prisão, ó Eu não quero que ninguém sofra no Brasil Nem um apenado Mas se na cadeia tá apertado A alimentação não é de boa qualidade Ele não tem muito conforto É problema dele É só não fazer merda que não vai pra lá